Minuto Prozeio A2 Tenha muito cuidado em não magoar ninguém com suas ações e nem com as suas palavras. Embora a gente precise aprender a dizer não, aprenda a dizê-lo de tal forma que você não melinde as pessoas à sua volta. Não seja ríspido e nem demonstre intolerância. Vamos aprender a compreender o ponto de vista dos outros que têm tanto direito quanto você das suas opiniões. Use em todos os seus atos e palavras da benevolência e da generosidade. E principalmente, domine a sua irritabilidade. Ame mais, perdoe mais, celebre a vida e tenha bons dias.